O Lero Lero Fiquei a conta no armazém da Medianeira Pra comprar arquibancada pro Granal da quarta-feira Aos 35 o Valdomiro foi fatal Se livrou dos picolores e cruzou na diagonal Soltei um grito e o Falcão marcou de testa Minha vida aquela hora pareceu que era uma festa Na quinta-feira eu retornei pro Lero Lero aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Li o jornal para encontrar um bom emprego No anúncio me dizia, fique rico no sossego Me deram pé, um colarinho e maleta Fui vender carnê do Grêmio, barbatano e camiseta No fim do mês eu terminei no zero a zero Eu me impunera, eu me embirito, eu canto aos gritos do Bolero Minha vidinha nunca sai do Lero Lero aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Busquei cachaça em Santo Antônio da Patrulha Arrebentou meu figueiredo, me picou feito uma agulha Do carreteiro já não guardo nem lembrança Está sem carne, sem docinho, sem arroz, está sem sustança Meu lançamento não implaca o mês de maio O carreteiro feito d'água, não sei se eu morro ou se eu desmaio Minha vidinha nunca sai do Lero Lero aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Seu da Mastor já se largou pra Portugal Namorar sua cachorra e viver no capital Pego as crianças, a viola, meu caique Vou plantar mandioca e soja lá no sul de Moçambique Minha vidinha vai sair do Lero Lero Aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Até que um dia eu vou cair do Lero Aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Não aguento mais o tal do Lero Lero Aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Mas que papo furado, sai dessa meu chapa Ela é a tua Até que um dia eu vou cair do Lero Aquele velho rouba ouve, bota rouba nesse Lero Não aguento mais o tal do Lero E tanto Lero, e tanto Lero E tanto Lero, e tanto Lero, e tanto Lero Até que um dia eu vou cair do Lero Lero, 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 Lero